Fique pelo f*** Ok! A.F. 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 Se praticas o banho e te afastas do ódio Acreditas em Andrews, sabes que existem demônios Acreditas que a vida é para além do teu próprio velório Sei verdade o que diz na vida, isto é só um episodio Muitos seres humanos não serão o que parecem ser Quantos mais inocentes sua guerra tiram do sofrer Quantos mais manos e mais manas nunca mais vou ver Quantos familiares iremos visitar a prisa Diz-lhe quantas mais pessoas passam sexo sem camisa Quantos iriam e com os dois tempos, tanta gente nos informiza Será que Deus nos dá ouvidos as horas que a gente mais precisa? Até quando vamos viver, só o destino tem a certeza Ninguém escolhe com quem lida neste planeta do meu posto Para o que é que eles são? Para o que é que eles são? Já existe, já ouço o custo da bairro Uns dos outros nós vamos acabar todos vão cu Afinal quem foste tu? Consumidor de petróleo e drogas de quem nada no Congo Não votam CDS, PS, nem CDU Governo é quem dá caro, população é quem dá o cu Há de haver mais grampos, guardia, king e multibankos Nodes, prostituição e tráfico por todos os cantos E tráfico por todos os cantos Todos os cantos Se praticas o bem e te afastas do ódio Acreditas em angels, sabes que existem demónios Acreditas na vida para além do teu próprio velório Se é verdade o que diz na Bíblia isto é só um episódio Se praticas o bem e te afastas do ódio Acreditas em angels, sabes que existem demónios Acreditas na vida para além do teu próprio velório Se é verdade o que diz na Bíblia isto é só um episódio Vamos lá, como é que é que pôs? Como é que é no Pão Vigorúna? Como é que é que vamos a ver essa cena não?